Hoje nós vamos conversar sobre carreira artística. Quais são as dificuldades? Por que é tão difícil ser um cantor? Eu não estou falando aqui da pandemia não, tá gente? Isso aí, desde os primórdios desse mercado musical, sempre foi difícil para as pessoas crescerem dentro de um segmento artístico. Principalmente você que é um cantor. Claro que existem pessoas que não têm pretensões mais ambiciosas em uma carreira musical. Inclusive eu conheço muitas pessoas que são excelentes músicos, vivem de música, certo? Mas não são famosos, não têm aquela coisa de Ah, quero estourar uma música, não. A pessoa simplesmente faz eventos. Eu tenho um amigo que toca em eventos corporativos, que geralmente têm um valor monetário de investimento, de receita maior, né? E são pessoas que não têm essa pretensão de estourar uma música ou algo do tipo. Eu penso que desenvolver um projeto autoral é algo muito prazeroso, é muito bom, né? Porque a música, eu sempre falo isso, a música é algo que agrada, é uma coisa que gera prazer na gente, né? Agora, a consequência de um trabalho, ele é um outro ponto, é uma outra situação, tá? Então se você é um cantor, você é um compositor, você... Principalmente você que segue carreira artística, né? Tem alguma dificuldade, né? Quais são os desafios que você encontra? Deixa aqui nos comentários que a gente tá sempre lendo, é sempre bom compartilhar essas informações. E eu quero saber a sua opinião sobre esse assunto. Quem acompanha o nosso trabalho aqui já há alguns anos sabe que eu cresci na música, eu vivo isso aqui todos os dias, no meu caso, né? Isso aqui faz parte da minha vida, faz parte do meu plano de vida. Eu já trabalhei fora do estúdio, vez por outra eu faço algum trabalho externo, mas o meu projeto de vida principal é a música. Quem me acompanha também sabe que eu tô desenvolvendo um projeto solo. E veja só, mesmo eu durante tantos anos estar aí batalhando na música, né? Veja só que ainda não chegou talvez o momento, né? Talvez o artista que eu vou produzir nem nasceu ainda, não sei, né? Então tudo é muito relativo. Agora o importante de tudo é nós não vivermos na nossa vida de uma maneira frustrada, tá? Porque tem muita gente que tem o sonho de seguir uma carreira, mas não desenvolve aquilo. Aí quando chega lá na frente, se arrepende de não ter feito aquilo, tá entendendo? Então, tanto é que no meu caso foi uma decisão que eu tomei, né? De ter essa coisa muito bem equilibrada, né? Poxa, eu deixei tudo de lado, os trabalhos seculares aí de lado e vim trabalhar somente com a música. Porque foi um sonho, é um plano de vida meu. Então eu sei que lá na frente eu não vou me frustrar com nada. Porque, né, coloquei bem na minha cabeça, né, o meu objetivo. Então o meu objetivo é esse e sempre vai ser esse daqui, né? Vocês sempre vão me ver aqui dentro do estúdio produzindo. A maioria dos vídeos que eu posto aqui é sempre com coisas musicais, né? Então, eu só queria compartilhar com vocês, nesse vídeo de hoje, sobre essa questão da dificuldade de seguir uma carreira artística. E mesmo que seja difícil, por questão das redes sociais, claro que isso aqui é uma opinião minha, tá? Ao mesmo tempo se tornou uma coisa mais fácil, sabe? Porque, vê só, antigamente quando você queria divulgar um trabalho, era só rádio. O pessoal chama de jabá, né? Tinha que pagar o jabá pra rádio, tinha que, né? Não tinha outra maneira. Aquela história lá do Zezé de Camargo e Luciano que, né, tinha que pedir pra galera ligar lá na rádio, pedindo a música deles. Então, hoje em dia, não existe mais isso. É claro que as rádios fazem um papel, tem um papel fundamental também na carreira de um artista, mas não é só... Mudou o cenário, né? Hoje em dia, com essa coisa de rede social, aí, ó, com internet, todo mundo com o celular na mão, tudo é com base nas redes sociais, principalmente pra quem segue carreira artística. Pode parecer uma coisa fácil, mas não é, né? Eu já tentei ter uma rotina de criar vlogs aqui, vídeos mostrando o dia a dia meu aqui, mas é muito difícil, não é simples, galera. Porque é uma coisa, assim, num... É uma coisa que precisa de rotina, entendeu? É diferente do cara que acorda cedo pra ir trabalhar numa empresa, tá entendendo? A pessoa, ela encara isso como uma realidade, mas o lado artístico, que é uma coisa mais lúdica, mais... Assim como a própria palavra diz, né? É artista, né? Quando você pega um quadro, vê lá na parede uma pintura, essa coisa artística, essa coisa abstrata, às vezes a pessoa não acredita nisso. Então é muito difícil o cara criar uma rotina, né? De, sei lá, de vlogar, de fazer posts, de trabalhar no Instagram, né? Porque aí a pessoa acaba que... Acaba esfriando com o passar do tempo. Antigamente, um artista, sei lá, Fred Mercury, o Michael Jackson, as pessoas viam esses artistas, né? Estrelas do pop como deuses, né? Você não via ali, sei lá, ah, hoje eu tô gripado. Hoje em dia é assim, né? Com a rede social, o cara liga ali no Instagram, faz um Reels, um TikTok, um vlog, um vídeo qualquer, mostrando o seu dia a dia, ah, hoje eu tô vindo médico, né? Então a gente passou a enxergar a fragilidade de um artista, né? Antigamente não, a gente não tinha esse acesso, a gente não via isso, né? Hoje em dia você vê artista falando besteira na internet, falando palavrão, xingando fã, né? Então mudou um pouco o cenário. Mas mesmo assim continua, por um lado, mais fácil, mas ainda assim é muito difícil seguir uma carreira artística. Precisa ter muita persistência e muita resiliência. Eu queria saber a sua opinião sobre esse assunto. Você é cantor? Ou conhece alguém que é um cantor? Compartilha esse vídeo com ele e deixa aqui nos comentários a sua opinião. A gente tá sempre acompanhando e é sempre importante a gente dialogar, ter essa interação, que faz a gente sempre tá, sempre crescer, sempre amadurecermos juntos. Se inscreva no canal, ativa as notificações. Eu fico por aqui. D. Oliver, até os próximos episódios.